Centro-Oeste Brasileiro No coração da América do Sul está o Brasil dos grandes espaços Do povo mestiço e pantaneiro, que cuida do gado e canta sua cultura nas guarânias, ao som das arpas paraguaias Na região centro-oeste, tudo é gigante Possui a maior criação do gado do país É a região que mais produz soja contínua no mundo As plantações se estendem pelos campos O Planalto Central abriga ainda o maior santuário ecológico do hemisfério sul Reino dos jacarés Domínio das onças E espaço infinito das aves Tucanos, araras, tuiuius Tudo isso é o Pantanal O último refúgio dos animais exóticos do planeta No clima seco e tropical do Planalto Central Está Brasília, a capital que nasceu mística para ser o centro do poder É um posto avançado de civilização e progresso para a ocupação do cerrado A região centro-oeste é formada por três estados Goiás Mato Grosso E Mato Grosso do Sul E também pelo Distrito Federal Onde se localiza Brasília, a capital do Brasil A região ocupa 19% do território nacional Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul É conhecida como a cidade morena por causa da cor de sua terra O povo tem um sotaque paulista pela proximidade com São Paulo A cidade é ponto estratégico para a distribuição de produtos E por isso mesmo cresce em importância para o Mercosul Campo Grande é a porta de acesso ao Pantanal Cuiabá, capital do Mato Grosso Está localizada no coração da América do Sul Abraçada pelos rios Cochipó e Cuiabá A cidade tem um porto flutuante para escoar a safra de arroz e soja Privilegiada pela natureza Cuiabá atrai milhares de turistas Pelas quedas d'água imponentes e pelos passeios ecológicos Cuiabá também é conhecida como o paraíso dos pescadores Por isso mesmo, a culinária é um grande atrativo A festa do divino atrai todos os anos milhares de fiéis do país inteiro Goiânia, a capital de Goiás, é uma cidade planejada Possui amplas ruas e avenidas arborizadas Por isso mesmo, é conhecida como a cidade onde a primavera reina o ano inteiro A cidade se expande em forma de semicírculos A partir do centro cívico Um crescimento constante e ordenado As cidades e capitais da região centro-oeste Não estão muito distantes das reservas indígenas Grande parte das nações está localizada nos parques indígenas do Xingu e do Araguaia Algumas nações importantes como Chavante, Caiabi e Inhambiquara Habitam em reservas sob a proteção governamental da FUNAI E assistidas por missões religiosas Principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul A conquista do Oeste Brasília é o centro do poder político do Brasil Nasceu no coração do país, bem longe do mar Com o objetivo de povoar o oeste E ocupar o interior do imenso território brasileiro Mas os primeiros homens brancos portugueses Chegaram ao Planalto atraídos por um outro poder O brilho do ouro e dos diamantes Os bandeirantes partiram de São Paulo rumo ao Planalto Central Ao cruzar o rio Paraguai Batizaram o local de Mato Grosso Por causa da mata densa Se caminhassem um pouco mais Teriam outra visão da paisagem E o nome talvez fosse Cerrado Antônio Raposo Tavares Mas foi o mais sanguinário dos bandeirantes no centro-oeste Mas foi Bartolomeu Bueno da Silva Quem descobriu o caminho das minas de ouro Colocou fogo num prato com aguardente E ameaçou fazer o mesmo com a água de todos os rios Caso os índios não lhe mostrassem o local das jazidas Recebeu então dos nativos o apelido de Anhanguera Que significa Diabo Velho A marcha para o oeste continua a partir da Corrida do Ouro Muita gente se fixou na região de Cuiabá e interior de Goiás Assim nasceram as primeiras vilas e arraiais E foram surgindo os pioneiros na criação de gado E o boi encontrou no centro-oeste Condições favoráveis para dominar a região Relevo pouco acidentado Clima bom Incentivos governamentais E as pastagens do Cerrado Nos últimos 50 anos O rebanho de gado de corte cresceu 8 vezes no centro-oeste De 5 milhões de cabeças Saltou para 42 milhões A região cria hoje 30% de todo o gado bovino brasileiro O maior rebanho do país Numa caminhada lenta e penosa O vaqueiro pantaneiro e os peões das grandes fazendas Estão acostumados a percorrer centenas de quilômetros Levando as boiadas No Pantanal O gado vive solto nos pastos naturais Toda a pecuária do centro-oeste Se beneficia do mercado consumidor do sudeste No oeste paulista e no triângulo mineiro Estão os grandes frigoríficos Os extensos campos cultivados Também foram determinantes no povoamento e desenvolvimento do centro-oeste O arroz é um dos principais produtos da região As terras planas e as técnicas modernas de irrigação Foram fundamentais para o aumento da produção O solo do centro-oeste é ácido Ruim para a agricultura Mas foi facilmente corrigido Com a aplicação do calcário Mineral abundante na região A soja já domina grande parte das áreas cultiváveis do Planalto Central No Mato Grosso do Sul Um só produtor tem plantado o equivalente a um guarujá inteirinho de soja São 14 mil hectares Isto equivale a uma colheita de 600 mil sacas É a maior plantação contínua de soja do mundo Mas a conquista do oeste ainda está por terminar Nesta região vivem apenas 6% da população brasileira A menor densidade demográfica do país As áreas mais ocupadas são as que estão próximas à região sudeste O povo do centro-oeste é bastante receptivo Mas desconfiado Com a mistura do sangue índio Do negro E do branco português Formou-se uma raça cabocla Que canta sua cultura Ao som das guarânias Coração da América A região centro-oeste está localizada exatamente no centro geodésico O marco zero do hemisfério sul E o Pantanal Mato Grossense É a principal artéria do coração da América Navegando rios Ou percorrendo estradas pantaneiras A impressão que se tem É que o céu encontra a paisagem A Transpantaneira É a via de acesso Que leva o homem aos bichos mais exóticos do planeta São 40 quilômetros de terra e selva A partir de Cuiabá É uma área extremamente rica em minérios O maciço do Urucum Tem a maior jazida de manganês do mundo A região centro-oeste É toda recortada por rios De três grandes bacias brasileiras A bacia amazônica A bacia do Tocantins, Araguaia E a bacia do Prata Representada pelo rio Paraguai O centro-oeste É também banhado pelo rio Paraná E seus afluentes da margem direita O clima característico da região centro-oeste É o tropical Com temperaturas elevadas E duas estações bem definidas O verão chuvoso E o inverno seco A vegetação marcante é o cerrado As árvores são baixas e sinuosas Com galhos retorcidos Os campos lembram savanas da África Este tipo de vegetação Ocupa um quarto de todo o território brasileiro Uma área intrigante Palco de estudos para cientistas do mundo inteiro O planalto central se estende por toda a região centro-oeste São serras e também profundos vales e depressões Que formam as chapadas No norte da região estão, por exemplo A chapada dos veadeiros em Goiás As chapadas dos parecis e dos guimarães no Mato Grosso A chapada dos guimarães possui grandes escarpas Provocadas pela erosão da água e dos ventos Ao longo de milhões de anos É realmente o Grand Canyon brasileiro A chapada está cheia de cabeceiras e rios Numa área de 33 mil hectares Nascem 10% das águas Que formam a bacia amazônica E 90% da bacia do Prata Os rios caem pelas fendas da chapada Para formar magníficas quedas d'água São mais de 200 cachoeiras Neste cenário Predomina o véu de noiva O mais exuberante salto da região Com quase 90 metros de altura Pela beleza que se aproxima do místico A chapada é vista pelos esotéricos Como um lugar de muita energia positiva E também ponto de avistamentos de ETs A natureza foi generosa com a região centro-oeste E por isso o turismo é a segunda maior fonte de renda dos estados A Gruta do Lago Que fica no município de Bonito, no Mato Grosso É um espetáculo à parte Durante apenas 20 minutos do dia O sol tinge as águas de azul Num momento de rara beleza Entre as estalactites milenares que brotam das rochas Já em Goiás As águas cristalinas se aquecem em caldas novas São 30 fontes térmicas Com temperaturas que variam de 38 a 45 graus Milhares de turistas Vêm de todas as partes do Brasil Para aproveitar as qualidades terapêuticas Da maior estância hidrotermal do mundo No estado de Goiás Fica o Distrito Federal Capital Brasília Que ocupa uma área de 5.814 km² Brasília O nome feminino do Brasil É o centro do poder Localiza-se nos extremos De um triângulo imaginário Formado pelo Palácio do Planalto O Supremo Tribunal Federal E o Congresso Nacional A chamada Praça dos Três Poderes Terceira capital do país Depois de Salvador e Rio de Janeiro Brasília foi planejada e construída Para ser grandiosa Os prédios arrojados se sucedem O Palácio do Itamaraty Ou dos Arcos O Palácio da Justiça E toda a esplanada dos ministérios Em 1750 O genovês Francisco Tonitai Foi o primeiro cartógrafo A demarcar as terras Da nova capital do Brasil Em pleno Planalto Central A ideia da interiorização da capital Foi adotada pelos inconfidentes mineiros E mais tarde Pelo patriarca da independência José Bonifácio Até mesmo o nome Brasília Já era nesta época Cogitado para a nova capital A primeira Constituição Republicana A de 1891 Adotou a ideia da mudança da capital Para o centro geográfico do país Declarando aquela área Propriedade da União E reservada a construção Da futura sede do governo federal Em 1956 O presidente Juscelino Kubitschek Se compromete a construir A nova capital A construção de Brasília Levou 41 semanas Juscelino Kubitschek Partilhou o seu sonho Com dois dos maiores gênios Da arquitetura moderna O urbanista Lúcio Costa Fez o projeto do plano piloto Em forma de avião Com dois eixos se cruzando E Oscar Niemeyer Ficou com a parte arquitetônica Mais de 30 mil operários Chamados candangos Trabalharam na construção da cidade Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 Pelo presidente Juscelino Kubitschek Mística Brasília nasceu também de uma profecia Em 1883 Dom Bosco teve uma visão Uma terra vertendo leite e mel Aparecendo como um oásis no deserto Localizada entre os paralelos 15 e 20 Exatamente onde está agora Brasília Para os teósofos modernos Brasília é o berço de uma nova civilização Regida pela era de aquários Brasília abriga quase mil templos De todas as ordens e filosofias conhecidas Tia Neiva Sensitiva e vidente Construiu o Vale do Amanhecer O mais popular centro místico do centro-oeste Onde vivem cerca de 2 mil pessoas Confirmando sua vocação esotérica Brasília concentra o maior número de ufólogos do país O turismo invade Brasília Os locais mais visitados são A Catedral Metropolitana Construída em homenagem a Nossa Senhora Aparecida O Teatro Nacional Em forma de pirâmide O Memorial JK E a Torre de TV Com seus 218 metros de altura E 378 toneladas de aço e ferro Toda a parte arquitetônica de Brasília É de responsabilidade de Oscar Niemeyer Que impressionou o mundo com suas concepções arrojadas O concreto perdeu a frieza E ganhou a leveza expressa Nas linhas modernistas dos prédios Em Brasília As artes plásticas não estão confinadas em museus Por tudo isso Hoje Brasília faz parte do patrimônio da humanidade Riqueza selvagem do mundo O Pantanal matogrossense é um mundo alagado Berço da vida exótica do planeta Se a vida é preciosa A liberdade neste santuário também São 140 mil quilômetros quadrados De perfeito equilíbrio natural do lado brasileiro O Pantanal se estende também Para além de nossas fronteiras com o Paraguai e Bolívia Onde é conhecido pelo nome de Tiaco Nas terras baixas da região centro-oeste Vivem 650 espécies diferentes de aves 230 de peixes 80 de mamíferos E 50 de répteis A flora e a fauna mais ricas da terra O Pantanal fica numa imensa planície A oeste do Mato Grosso do Sul E não é um pântano Como pode parecer à primeira vista É uma grande depressão Banhada pelo rio Paraguai e seus afluentes Que é inundada todo ano Na época das cheias Cinco vezes maior que a Bélgica O Pantanal tem uma das maiores áreas fluviais do mundo São 175 rios Que formam a bacia do Paraguai Um paraíso para os pescadores No Pantanal A pesca dura o ano inteiro Mas é limitada Cada pessoa pode levar no máximo 30 quilos de peixe Nas lagoas pantaneias Reinam os jacarés No mergulho Eles têm os peixes e aves Ao seu alcance As árvores são o refúgio certo dos pássaros Aqui o Tuiuiu Símbolo do Pantanal Constrói os seus ninhos Também conhecida como Jaburu Esta ave chega a medir Um metro e meio de altura Mas o céu pantaneiro É também espaço de outras aves raras O Tucano A Arara Azul Os Perequitos E os Papagaios Eles se somam às outras espécies Numa revoada interminável Emoldurada pelo Sol Em terra firme O gado pasta tranquilo Se alimentando do capim mimoso Depois de cada enchente E junto com o gado O vai e vem frenético De animais de todos os tipos Cada vez mais raras E distantes dos olhos do homem Sobrevivem escondidas No coração do centro-oeste As jaguatiricas E as onças pantaneiras No Pantanal Todos os animais Fogem da caça inescrupulosa Nas fazendas A consciência de preservação Cresce pelo bolso Com a isenção de impostos Desta forma Áreas nativas São mantidas intocadas E o leito dos rios Mais populosos Do mundo Podem ser protegidos Da erosão Dos agrotóxicos E do mercúrio Que vem do garimpo O ciclo das águas Renova a natureza Da maior planície Alagável do planeta Uma convivência harmoniosa Entre as mais de mil espécies O Pantanal Mato Grossense É hoje Uma área de preservação Reserva biológica Do mundo Protegida por lei Centro-Oeste em números Centro-Oeste Área 1 milhão 592 mil 749 quilômetros quadrados 19% do território nacional População 9 milhões e 600 mil habitantes 6% da população brasileira Mato Grosso Capital Cuiabá Área 901 mil 420 quilômetros quadrados População 2 milhões e 100 mil habitantes Mato Grosso do Sul Capital Campo Grande Área 357 mil 471 quilômetros quadrados População 1 milhão e 800 mil habitantes Goiás Capital Goiânia Área 340 mil 165 quilômetros quadrados População 4 milhões e 100 mil habitantes Distrito Federal Capital Brasília Área 5 mil 814 quilômetros quadrados População 1 milhão e 600 mil habitantes Próximo volume Região Norte Acre Amapá Roraima Rondônia Tocantins Pará E Amazonas A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto